Do jeito que ela tá aqui, ela não cabe dentro das marcas de registro, mesmo as marcas diminuídas. Então, a gente seleciona todo o molde e diminui tudo junto até ela caber aqui dentro da marca. Olha lá. Pronto. Agora, ela coube. Deixa eu colocar preto aqui pra ficar melhor pra mim. Agora, ela coube dentro da marca de registro, você pode colocar a cor que você quiser aqui. Deixa eu desagrupar aqui pra aparecer as linhas. Pronto. Então, você pode colocar a cor que você quiser aqui, ou se você não quiser usar essa caixinha pra fazer caixa Lego, por exemplo, quiser fazer uma caixa de bloquinha, dá pra fazer uma caixa de bloquinho. Você pode colocar qualquer estampa aqui dentro. Eu vou pegar um papel aqui que eu tenho, ó, um estampadinho, qualquer um aqui, só pra mostrar. E aí, você pode fazer essa caixinha estampada da forma que você quiser. Aproveitem sempre os moldes pra fazer vários produtos diferentes. Não se apeguem num molde para um produto. Só trocar a arte, só trocar a estampa e vocês têm opções variadas. O importante é você ter vários kits digitais, é você ter vários temas, vários clipartes. Molde, não. Não se apeguem em querer ter todos os moldes do mundo. Tente trabalhar com o mesmo molde, porém fazendo artes diferentes. Não seja colecionadora de moldes aí. Porque isso não faz diferença nenhuma. O importante é você ter um bom produto, uma arte bonita. Agora, se você quiser colocar, se você quiser cortar na silhuete desse jeito, aí você pode tirar aqui, ó. Deixar zero as linhas, porque daí ele vai cortar certinho aqui. A única coisa é que nos pontilhados aqui, ela vai sair, vai aparecer branco, né? Porque o papel impresso, ele tem tinta só na parte de cima. No meio do papel ele é branco. Então, ele vai ficar branquinho aqui. E aí Obrigado.